Guardo você em mim Meu mundo vira de ponta cabeça O nosso quarto é uma geladeira Só o seu corpo pra me aquecer Viver sem esse amor Sem ter o seu calor Me leva pra te amar Melhor até morrer Não quero nem pensar Se um dia eu te perder Não quero nem pensar Guardo você em mim Como se fosse um arca perdida Cheia de amor, fute de água viva Que me dá força pra sobreviver Quando estou sem você Meu mundo vira de ponta cabeça O nosso quarto é uma geladeira Só o seu corpo pra me aquecer Viver sem esse amor Sem ter o seu calor Me leva pra te amar Melhor até morrer Não quero nem pensar Se um dia eu te perder Não quero nem pensar Se um dia eu te perder Não quero nem pensar Se um dia eu te landscape Mas não quero nem pensar Não quero nem pensar E alone murder Se um dia eu te perder Se um dia eu te perder ��